Bom, depois de torcer o pé e se ter ido ao hospital, ele está entre nós. Totoro, uma salva de palmas! Apareceu no pizinho. Tá recuperado, Totoro? Vou ter que ficar aí um tempo de molho, né? Você quer o seu? Eu torci o pé quando a gente estava terminando de gravar a nossa esquete, que a gente fez aqui hoje para o programa, na rampa de saída. Deu para gravar tudo, mas aí quando eu estava saindo, eu escorreguei na rampa e... Realizou um sonho de ser o seu barriga? Muito, um grande sonho. Então vamos ver como é que ficou o esquete do Porta dos Fundos. Vocês assistiam muito o Chaves? Muito! O Kibe nunca viu na vida. É que o Kibe, ele não gostava muito do Chaves, porque o Chaves tinha uma novidade na época que ele era colorido, na época do programa. E ele estranhava essa coisa de cor, sabe? Luiz, você assistia a Chaves, Luiz? Assistia a Chaves. Se eu estivesse aí, eu ia fazer o joinhinho, mas eu quis evitar a fadiga. Vamos ver como é que ficou o esquete do Porta dos Fundos homenageando o Chaves. Kiko! Kiko lindo! Kiko maravilhoso! Kiko gostou... Kiko tesouro! Cadê você? Olha, você vai per... Professor Girafales? Dona Florinda. Que milagre, senhor, por aqui? Eu... Eu vim lhe trazer este... humilde presente. Quer entrar? É claro, para tomar uma xícara de café. Não, para transar, dar umazinha. Dona Florinda, o que a senhora quer exatamente? O que eu quero, Girafales, é que... Todo mundo fique assim, isso é uma loucura. É... Bem... Tirando homenagem com a dona Clotilde, eu topo. Vamos? Entrar? É? Eu vou entrar, mas depois da senhora. Ai, que barriga, senhor susto. Digo, é... Que susto, senhor barriga. O que lhe traz à vila? Eu vim aqui cobrar os 14 meses de aluguel atrasado. Então, senhor barrigão, não vou pagar o aluguel. Pronto! Ué, mãe, mas eu não estou entendendo. Ah, não está entendendo? Só um minuto. Cleiton, já chegou o disco voador! Então, seu barriga, esse aqui é o Cleiton, meu sobrinho, que eu conheci no curso do Wolf. Não é verdade, Cleiton? Não responda. E o Cleiton, ele gosta de bater em gordo. É, o André Marques e o Leandro Hassum emagreceram com medo do Cleiton. Ele dá tanta madeirada, mas tanta madeirada que vai pegar na tua cara de um jeito que tua cara vai ficar amassada igual o para-choque do Thor Batista. Vai ter que fazer mais cirurgia que a Anitta. vai chegar com o olho caído igual o do Severó. É isso que o senhor quer, senhor barriga? Quem é que vai cuidar do gostalhão do Nhonho? Quem? Hein? Vai dar madeirada igual o Leandro do seu furtadão, não é, Cleiton? Não responda. Então, o senhor não pisa mais nessa vila e vai passar a casa por meu nome. O senhor está ouvindo? Agora, lá antes que eu te dê uma... Vamos lá agora na Florinda. Pega o soco inglês. Tá? Gostoso. Chavito! Eu tenho um sanduíche. Me dá uma multidada do seu sanduíche. Não! Não, porque é o tipo de sanduíche que você gosta. Esse não é um sanduíche de mortadela, um sanduíche de presunto. Gentalha, petralha, gentalha... Fica assim não, Chavinho lindo do meu coração. O sanduíche dele é de um porco que foi surrado no abrigo e que carrega a dor e o sofrimento da tortura humana. Pois é, pois é, pois é. Não tem problema, Kiko. Eu posso muito bem ir sozinho pra venda. Eu posso ir lá e comprar, né, Zaz? Eu posso comprar, Zaz, um sanduíche só pra mim, Zaz, e passar no cartão de drébito. Não é drébito que falaram. É drébito. E como foi que eu disse? Drébito. E como é que é? Drébito. E como é que eu falei? Drébito. E como é que é? Ah, cálice, cálice, cálice! Você está me deixando, não! Ninguém tem paciência comigo. Não! Deixa eu ir pra lá, Chavinho. Eu gosto de você. Mesmo você sendo pobre, baixinho, pessoal e quase careca. Eu me identifico muito com você. Por que você está chorando, Chavinho? Eu não estou chorando, não. Eu estou xingando. É porque a gente está na TV aberta e não pode falar palavrão deles. Põe pi, 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 pi. Porque tem que preservar a família brasileira. Sim! Mas nós somos uma família mexicana. Ah, então vai tomar no seu c... Que legal é ser do porta! Essa turma é muito louca! Aqui é o canal mais bombado! Paparã! O Whindsson está colado! Paparã! Até outubro vai passar! Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente porque tem muito mais aqui no canal do Pochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado!